Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal, não é um vídeo de Yakuza, não é um vídeo de nenhum outro jogo, e sim do Naruto Storm 2. Vocês não estão lendo errados, eu consegui finalmente me tornar o top 1 do ranking mundial do Storm 2 do servidor do Xbox. Ou seja, eu estou falando da versão remasterizada que foi lançada em 2017 para as plataformas. Vocês não fazem ideia da satisfação e da felicidade que eu tô sentindo com o dever cumprido. São 7 anos galera, 7 anos desde o lançamento do Naruto Storm Trilogy Remastered. E foi uma grande luta pra mim conseguir pegar esse top 1 aqui. Eu vou meio que resumir algumas coisas, porque se eu ficar falando tudo em detalhes vai dar mais de meia hora de vídeo. Mas assim galera, resumidamente falando, na época que lançou o remaster, eu tinha Xbox One. Quando ele saiu, eu peguei e comecei a jogar sem parar, porque eu sabia que o ranking do remaster ia estar resetado. Não ia estar igual do 360, do Playstation, os remasters iam vir com a ranqueada resetada. E eu sempre gostei do Storm 2. O Naruto Storm 2 é o meu jogo favorito da franquia. Quem acompanha o canal há muitos anos aí, sabe que eu sempre fui de postar umas lutas aqui e ali do jogo. Teve uma época que eu não tava conseguindo manter o canal tão ativo. Eu ficava então postando pelo console, seja no Play 4 ou no Xbox One, algumas lutas que eu fazia no Storm 2 Online. E ele é um jogo que eu peguei um carinho enorme desde que ele foi lançado em 2010. Eu joguei ele no 360. Então quando eu vi esse remaster sendo lançado, eu falei, pô, agora eu aproveito e vou tentar pegar o top 1. E sim, eu consegui fazer isso lá em 2017 mesmo. Entre 2017 até 2019, eu farmei 4 milhões de pontos. E o máximo que a galera tinha pegado era só 1 milhão e meio ou 2 milhões. E tinha gente jogando, não era tanta gente assim, mas tinha uma galera jogando e eu aproveitava e vencia. E quem me conhece sabe que eu jogo muito bem o Storm 2. Eu não me considero o melhor jogador do mundo, mas eu sei que eu jogo muito bem e eu também sei do meu potencial no jogo. De tudo que eu aprendi desde 2010 pra cá. Ele é um dos poucos jogos ali de anime de luta que eu realmente peguei pra me masterizar. Por mais que eu adore também o Naruto Generations e o Storm 3, eu ainda prefiro o Storm 2. É o estilo que mais me agrada na franquia toda. Tanto seu modo história, quanto também várias coisas lá do jogo em si. Só que em 2019, galera, eu tive que tomar uma decisão. Eu precisava de um PC pra poder tentar retomar com o canal. Então eu meio que abri mão do meu Xbox One pra pegar um PC Gamer. PC esse que eu tô com ele até hoje e dando upgrade direto sempre que eu posso. Então eu fiquei no fim de 2019, 2020 inteiro, 2021 e 2022 sem farmar ponto nenhum. Ou seja, eu só tinha farmado em 2017, 2018 e até o final de 2019, lá em outubro. Então eu fiquei então, fora o fim de 2019, foram 3 anos sem farmar. E nesse tempo aí, um cara acabou me passando. Eu peguei um Xbox Series S no ano passado. E assim que eu vi que eu tinha passado o cara e ele não tinha completado os pontos ainda, então eu peguei pra aproveitar e tentar passar ele. Só que eu tive que lidar com 3 problemas aqui, galera. O primeiro problema, galera, é que o servidor do Xbox não é igual o do PlayStation 4. O servidor dele é bugado e mal feito. Tanto é que a gente procura a sessão, não mostra a sessão. Ele te joga direto contra qualquer oponente. Coisa que já é diferente no PlayStation 4 e no Nintendo Switch. O segundo problema que eu tive que lidar é com os regikits. A maioria das lutas que eu peguei pra farmar ponto em 2023 pra cá, eu recebi muito regikit. E vocês sabem que no Naruto, quando a galera sai da luta, você não ganha o ponto, porque não tem punição. E o terceiro e fator mais importante, galera, é que o Storm 2 no Xbox Series S, o Oni e X, que é o servidorão mesmo, ele tá com poucos players. Então eu tive que lidar com o fato de ter poucos jogadores jogando também. Então, eu juntei alguns amigos e pedi pra eles me ajudarem sempre que possível a me dar 50 mil pontos, 100 mil pontos, às vezes 200. Teve uma vez que eu farmei 300 pontos numa tacada só. E o esquema que eu utilizei pra fazer isso rápido, né, vocês devem estar se perguntando que mesmo eles dando as vitórias, o Storm 2 demora pra ganhar ponto. Então a maneira mais rápida que eu peguei pra fazer foi utilizando aquele esquema de bug da Hinata e do Pain, que você dá o jutsu dela, chama o Pain ao mesmo tempo, e ela buga o oponente e mata ele praticamente de forma instantânea. E se não mata de instantâneo, deixa só com um pingo de vida. É só dar uns golpezinhos e pronto, morreu. Então esse foi o melhor esquema que eu pude bolar pra pegar ponto rápido e sem perder muito tempo. Mas mesmo assim foi demorado. Eu tô desde setembro do ano passado farmando com esses amigos. Uns deram mais pontos, outros menos, mas o que importa no fim das contas aqui é que todos eles contribuíram e foram muito importantes pra eu conseguir retomar o top 1 que eu tinha obtido jogando na raça mesmo e completar os pontos de uma vez por todas. E pra quem não manja, a pontuação do Naruto Storm, todos eles, é o seguinte. Quem chegou primeiro e completou os pontos lá, fica em primeiro. Não importa se o de baixo ganha 8 mil lutas, ou ele tira mais nota S, isso não importa nos rankings do Naruto. O que importa é quem chegou primeiro, é isso que o jogo considera. Então eu finalmente consegui passar o cara que tava em primeiro, que ele tava em segundo antes, né, anos atrás, antes de eu sair da plataforma. E agora eu retomei pro primeiro lugar e eu completei a pontuação finalmente. E eu não tô fazendo esse vídeo aqui, galera, pra me achar nem nada do tipo. Tô fazendo esse vídeo aqui comemorando um feito, porque eu sei que não é muitos que teriam vontade ou até mesmo toda a paciência que eu tive pra conseguir esse top 1. É um jogo que eu já platinei no PlayStation 4, ensinei amigos a jogarem os amigos que não manjavam muito dele. Então é um dos jogos de anime que eu guardo com carinho no meu coração. Realmente é um dos melhorzinhos que eu joguei. E saber que não só eu platinei ele, como eu também tô em primeiro no ranking do Xbox, pra mim, é um orgulho grande. E eu quero dar meus parabéns também pro cara que tá em segundo, porque ele também é BR. Logo mais ele deve completar os pontos, vocês viram ali que ele tá com quase 9 milhões também. Então dificilmente eu acho que alguém vai passar ele. E pra agradecer aqui, eu quero citar o nome dos amigos que me passaram ponto. Todos vocês foram muito importantes, muito obrigado a todos. Eduardo, o Danilo, que é o irmão do Eduardo. O Luiz, o Luiz Otávio. O meu amigo ali do Xbox que eu conheci conforme eu farmava, é o Teozelin também, ele foi muito importante nesse meio. O Moisés, que seria o Mordecai, né? Moisés é quem joga aí comunidade de Xbox, sabe quem que é o Moisés. Muito obrigado, Moisés, você foi foda também. O Marcelo Pen, que me ajudou bastante. E o Vini também. Vini, valeu mesmo, viu mano? Todos vocês foram muito importantes pra mim nessa jornada em busca do Top 1 do Storm 2. E o destaque aqui que eu quero deixar de todos vocês é pro Eduardo, porque ele realmente tirou muito tempo livre, né? Não que vocês todos não tenham feito isso, mas o Eduardo foi o que mais arranjou pontos. Ele deu mais de 2 milhões e meio de pontos pra mim. Ô Edu, sério mesmo, valeuzão, viu? Eu não vou esquecer o que vocês fizeram por mim, e se em algum momento vocês precisarem de minha ajuda pra alguma coisa, vocês podem me falar. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Foi um prazer enorme pra mim conseguir esse feito do Top 1 aí mundial do Storm 2 no Xbox. Eu tenho muito orgulho do que eu consegui obter. E muito obrigado a todos os envolvidos. E claro, mesmo aqueles também que não puderam ajudar, mas estavam torcendo por mim, eu também agradeço demais. Pois vocês também foram um grande incentivo pra mim. É isso, gente. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL